E você a partir de agora se liga na Globo, bem-vindo ao Caldeirão da Arena Palmeiras, volta nele! E tome levantamento. Teremos três minutos de agressiva. Está encerrado. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Público presente na partida de hoje. 43.833 espectadores. Pantou o passe. Arrancou! A esportiva de torcida em pé. Bateu pro gol! O último...